Olá, tudo bem? A paz de Deus! Muito prazer, eu sou o Ricardo Donizete e quero falar com você sobre esse maravilhoso instrumento. Quero passar detalhes de cada ponto que eu acho importante na sua tomada de decisão de compra. Tá interessado? Fica aqui comigo até o final. Tenho certeza absoluta que eu vou ajudar você bastante nessa tomada de decisão. Olá, tudo bem? Ricardo Donizete da loja Quero Instrumento. Você está procurando por oboé profissional, com preço muito acessível, principalmente nesses dias com dólar muito alto? Então, veja bem, vou mostrar este oboé para você. Fica aqui comigo até o final, passar todos os detalhes para você entender um pouco mais sobre este oboé que eu tenho em mãos. Este oboé é um da marca Marrigo. Marrigo é uma marca muito boa. Eu acredito que você que está assistindo este vídeo, possivelmente você está ciente da qualidade da marca e do modelo em si. Porém, eu devo dizer o seguinte, que a Marrigo, na minha modéstia de opinião, é uma das melhores marcas de oboés do mundo. Fabrica excelente oboés. Diga-se passagem, um oboé deste aqui, novo, deve estar saindo hoje por volta de 6 mil euros. 6 mil euros. Mais de 45 mil reais, tranquilamente, você não compraria um oboé deste novo. Porém, claro que este é usado com alguns detalhes de uso, isso é normal, mas vou passar detalhes para você agora. Vamos começar por o estojo. O estojo é um Marcos Bona. É uma marca brasileira que fabrica excelentes cases. Fabrica até para marcas super concentradas de instrumentos musicais. Eles produzem o estojo, exportam e eles vendem os seus instrumentos. Ele é de couro, muito bem acabado e em excelentes condições ele está. Está muito bacana mesmo. Não tem detalhes nenhum assim que eu vejo que deveria passar para vocês. A parte interna do estojo tem aqui a informação da fabricação, país e etc. E aí vem aqui o instrumento. Olha só o instrumento aqui. Este oboé nós pegamos como parte de pagamento. Então a gente fez apenas uma revisão básica para certificar que não tenha nada de errado com o instrumento. Questão de principalmente mecânica. Então eu vou mostrar detalhes para você aqui. Ele obviamente tem no seu banho das chaves, ele tem desgaste. Isso é normal. O músico vai tocar, vai estar bastante em contato com o instrumento e vai ter um desgaste. Aqui tem um logotipo aqui. Marrigo Paris. Vamos ver se a câmera vai pegar melhor. Marrigo Paris. Marrigo Paris. Então a gente definiu não fazer sapatilhamento para não aumentar o custo do produto. A madeira, eu não vejo trinca, hairlines, nada do tipo. A madeira está bem hidratadinha. Foi hidratada pelo antigo dono possivelmente. A gente apenas fez a troca da cortiça. Como você está vendo aqui, que é nova. E é uma regulagem normal. Você acha que comprar esse instrumento, você quer levar no seu técnico para fazer algum ajuste, fica tranquilo. Porque a gente fez para deixar tocando. E a gente reconhece que tem muita gente que tem técnicos de confiança. Então necessita, como posso explicar, levar para ele segurar a qualidade, etc. Fazer algum ajuste mais específico, isso é completamente normal. Você viu aqui que eu tentei mostrar, mas não falei. Esse desgaste aqui na chave. De resto, você percebe que está bem íntegro o chaveamento restante da parte superior. O número de série é 15543. Está bem nítido aqui para mim. Não sei se vai ficar nítido para vocês aí na câmera. Agora vamos para a parte inferior. A parte inferior aqui tem um logotipo. Também está bem nítido, né? Marrigo, Paris. Muito mais nítido que a parte superior. Eu acredito que a parte superior é que fica com constante contato com as mãos. Não sei dizer. Você percebeu que lá na parte superior também mostrei a terceira oitava. Que é um item que o pessoal bege bastante. Que obviamente o instrumento profissional tem. Esse aqui também tem o fá na mão esquerda. Você que quer tocar na igreja, por exemplo. É muito importante ter o fá na mão esquerda. Aqui já tem um pouquinho mais de desgaste nas chaves. Como você pode ver aqui. Aqui. E algum outro pequeno local. Como aqui também, por exemplo. E também aqui. Mas são coisas normais. Essa cortiça aqui, você percebe que a gente não trocou. Então está ainda com possivelmente a troca do antigo dó. Mais um detalhe da sapatilha para vocês. Mostra aí o seu sapatilhamento aqui. Perfeito. Está muito legal. O pessoal fala muito bem desse instrumento. Vale dizer que é o seguinte. Também a gente pediu para o músico tocar o boísta. Para certificar se está na qualidade correta. Ele fez essa aferição. E deixou a gente bem tranquilo em relação à qualidade deste produto. Ele tem esse reforço de metal que é legal. Para evitar trincas. Que essa parte, essa região aqui do instrumento é bem complexa. E obviamente é passível de trincas. Então a própria marca já fez. Porque a gente não mexeu em nada em relação a essa parte. Este aqui é, obviamente, a campana. Que também tem o logotipo Marigot, Paris. Tudo bonitinho aqui. Conforme vocês estão observando no vídeo. Também não vejo trincas, nada de outro tipo. E é legal que tem essa parte aqui que reforça para essa questão. Aqui o número de série 7883. Não sei se a câmera vai mostrar com nitidez. Deixa eu tentar focalizar aqui. Acredito que foi. Não. Ficou difícil. Mas aqui está 7883. O que mais? Tem reforço aqui também, que é legal mostrar. E a condição da sapatilha. Desse da sapatilha em específico. E essa daqui da ressonância também. Bom, é isso. É tudo que você vai receber na compra desse instrumento. O estojo, como já foi falado. E o instrumento em si. Vem uma palheta, uma palheta simples para você iniciar os estudos. Mas acredito que você já tenha a sua palheta padrão. Já tenha seu setup de palhetas. Mas enfim, em todo caso, vem sim uma palheta. Enfim, se você tem alguma dúvida ainda sobre esse instrumento. Que já foi quase 7 minutos ou até mais. E talvez eu não tenha passado algum detalhe importante. Então não se preocupe. Entre em contato conosco. Estamos aqui prontamente para atender e tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigado. Deus abençoe. E ótima escolha. Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse instrumento. Se porventura ainda ficou alguma dúvida. Entre em contato conosco. Não só eu, como meus especialistas. Nós vamos estar prontamente para atirar todas, mas todas as suas dúvidas. Para que você venha comprar com total segurança e transparência aqui conosco. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Deus abençoe. E ótima escolha.